Toda honra, toda glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, povo de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Segurança pública é um tema de extrema importância. O problema é que nós estamos vivendo uma geração onde o certo é errado e o errado é certo. Agora, recentemente, na cidade de São Paulo, em Suzano, precisamente, uma PFEM foi buscar sua filha para a comemoração dos Dias das Mães numa escola. Apareceu um marginal com a arma na mão. Ela, na presença de outras mães e crianças, só tinha mulheres e crianças. Ele, com a arma e punho, a PFEM não pensou duas vezes, desferiu dois caroços de ponto 40. Ele caiu com as pernas para cima. Não sobraram críticas para a atitude da policial, dizendo que ela é assassina. E o bandido, um safado de um vereador da cidade de Alfenas, de Minas Gerais, teve coragem de chamar o bandido de rapaz e a mãe de assassina. Que país é esse que nós estamos vivendo? Aquela policial que matou aquele rapaz que ia assaltar a família lá que estava no ponto de olho. Eu acho que é um absurdo o estado de São Paulo, não sei qual a cidade, se é a capital, fazer uma homenagem para o policial que matou uma pessoa. Se o assaltante, se ele ia matar aquela pessoa ou não ia, isso nós não sabemos. Mesmo um rapaz que tivesse tirado da pessoa, ainda não seria correto ela atirar no rapaz e matar conforme matou. Muito obrigado, presidente. Chegou com a arma na mão, pelo pensamento dele, era para o policial morrer e ele ficar vivo. Era para ele atirar numa criança e o bandido ficar vivo, porque nós estamos numa geração que qualquer abestalhado quer falar de segurança pública, não sabe nem para onde vai segurança pública, sentado com a bunda lá na Câmara de Vereadores, no ar-condicionado, questionando a atitude da policial. É por isso que nós propomos aqui a moção de aplauso para essa policial que tirou mais um bandido de circulação, porque o certo vai continuar sendo certo e o errado vai continuar sendo errado. Parabenizar o governo do estado de São Paulo que acertou em homenagear essa policial. E mais, deve promover essa policial por bravura, porque o certo continuará sendo certo. No Rio de Janeiro, cidadão de bem com a moto, aparece dois marginal do lado. Pare, desça! Cidadão desceu, não esboçou reação, bandido foi lá gratuitamente, deu um tiro na vítima. E aí, esse pessoal desarma o cidadão de bem e os bandidos ficam exibindo arma em rede social. Agora virou moda. Vagabundo pega fuzil, metralhadora, pistola e fica se exibindo na rede social. Afrontando a sociedade e aparece um vereador vagabundo desse, envergonhando a cidade de Alfinas e Minas Gerais. Daqui de Vitória da Conquista, na Bahia, nós mandamos o nosso repúdio para você, seu imbecil. Se você não sabe o que significa segurança pública, nem conhece a legislação, não fale besteira!